Opa, de volta ao canal FIFA Trade Channel, mais um vídeo para vocês de FIFA 20 Youth Made Team Pessoal, bom dia a todos, estamos gravando aqui 7h37 já para vocês lucrarem desde agora Por isso que estamos postando mais cedo aqui para vocês, gravando e postando de imediato O que está bom no dia e nessa terça-feira, podem fazer esse filtro aqui Bom, Griezmann com certeza é um que vai sair muito nos pacotes aqui Ele está mais ou menos 105 ali, tangenciando 105 por ali, tem alguns lances ali, não é interessante Esse aqui, logicamente vocês vão fazer um filtro aqui de lance também e vão dar os lances ali 40, 50, 60 mil ali Ele vai estar saindo muito nos pacotes, então tentar sniper a partir das 11h30 Tenta pegar o mais barato, para vocês terem uma perspectiva de lucro aqui Está vendo que está saindo 105 aqui agora? Mas olha só, tem um de 4 minutos aqui, 105 E tem um aqui no finalzinho, 105 também Então dá para lançar por 100, consegue vender, 101, 102, vende rapidinho ali Porém, para vocês venderem em uma faixa de preço como essa, que é um pouquinho mais elevado Vocês precisam praticar um preço até mais ou menos 70 por ali E geralmente o pessoal lança errado também quando tem muita abertura de packs Então é o item que dá para ficar de olho aqui, desde que você tenha bastante coisa e não tenha apego Legal? Vamos lá então, outro que está bom Esse daqui tem menos, é... um valor menor, tá? E vai estar saindo bastante também, já falamos desse item Hoje continua saindo bem aqui, ó Esse é o Tolisou, ele está mais ou menos 37 aqui neste momento, tá? Eu vou dar mais uma filtrada aqui, para ver se ele não desvalorizou Deixa eu ver... opa! Vamos excluir essas outras cartinhas aqui Só colocar aqui, ó, pronto Aqui já exclui Legal, hein, ó Olha só... Opa, ó, 30... Isso aqui cai abaixo de 28, você consegue comprar e já vende, hein, pessoal Ó, ó, bom, 36... 36 consegue vender 36 consegue vender, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó Opa, vamos passar aqui Vamos ver os lances aqui Sempre que tem alguns lances legais aqui 22, 24... Aí você já dá um lance ali, tá? Pode fazer o filtro de lance também aqui, ó Só para vocês analisarem, né, logicamente Pode vir aqui, ó Um aqui, ó Um aqui, ó 26, vai Ou A gente vai ter só que excluir aqui, ó Esses dois daqui, ó Pronto, vamos ver se tem algum lance legal aqui, ó Ó, tá vendo, ó Tem uns, ó, 10 minutinhos Tudo bem, mas 15 mil, tá? Você já pode pegar e lançar lá em cima, ó Já dá lá em cima, lá, ó Coloca aqui, ó Mais ou menos aqui, ó 25 e pouco Né? E aqui, ó 24, pode dar mais esse aqui E aí vai, ó 25, tá vendo, ó E aí vai dar um lance ali Certinho? E aí você já volta para o seu Massivo aqui, ó 30 e... 36, né? Opa 36 aqui Vamos ver aqui Não tem? Não 36,750 Legal, ó Caiu mais uma aqui, ó No preço que estão pedindo, hein 36,750 Vamos ver se a gente consegue Comprar uma aqui agora Ali no 25 26, hein? Ninguém duvida, hein? Vamos ver aqui Ó, tempo que vocês têm aí Vamos dar like? Isso Vamos fazer esse like Estourar aí agora, hein? Vamos lá, pessoal Sempre no apoio aí No like Show de bola, hein, pessoal? Valeu mesmo, hein? Show de bola Vamos lá Vamos seguindo aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Lógico, tá cedo, né, pessoal? Tá cedo A dica tá sendo passada agora Mas vocês já viram Que tá saindo aqui, ó 59,91, 36 Esse daqui tá saindo demais, tá? Calma A partir das 11 horas ali Vocês vão ver que tem bastante É o pico, hein? É o pico Aí vocês vão tentar Lógico 11 horas vocês vão ver O preço vai tá outro ali Vai tá oscilando Mas vocês viram o filtro que eu fiz? É o que você vai fazer ali Opa! Encontrou por 20, 22 E ele tá praticando ali 38, 39 Ele pode tá um pouquinho mais tarde 11 horas, tá? E aí você vai e lança no mercado Dependendo se tem muitos pacotes Se tá saindo bastante A tendência é cair, tá? Mas se tiver uma procura muito grande Na compra e já venda Ele... A tendência é o preço se manter Né? Então Tão vendendo Tão comprando, né? E aí é isso aí Show de bola, hein, pessoal? Vamos lá Então peguem esse item, tá? Lógico A hora que nós estamos gravando aqui Não tá uma das ideais pra comprar Mas 11 horas Pode ter certeza Entra ali Tenta fazer Vai encontrar em 25, 22 Por aí Veja se tá Interessante, né? Pra vocês venderem aqui Legal? Por falar em filtro, pessoal Desse item ali Deixa eu dar uma passada pra vocês Aqui, ó Nesse filtro aqui, ó Show de bola, tá? Vamos aqui, ó Aqui, ó Pronto Esse time aqui, ó Tá? Aqui não mexe Qualidade deixa como está Aqui não mexe Deixa como está, beleza? Filtro legal pra vocês aí Quem tem menos coins Pra vocês fazerem algumas coisas Pra depois seguirem aí Pra Griezmann, Albame, Yang Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó 15 milhões baixão Tá? Aqui não mexe Pronto Qualquer um deles aqui 2.900 Vê se tem 2.900 Opa Só tem um 2.700 Agora No 59 Vamos ver 3.000 Aqui, ó Qualquer um, hein 3.000 coins Opa 3.000 já Já tem Uma Duas páginas Deixa eu ver Duas páginas É Uma página E dois Aqui, tá? 2.900 Neste momento 2.900 Pra vender Não tem Tá? Vira e mexe Tem bastante aqui E aí Você já sabendo Que está 2.900 A venda Vem aqui E vamos ver Como é que está O lance deles Aqui Vamos lá Opa Tem bastante lance Aqui, ó Tá? Aí vocês podem Dar lance E deixar Um ou outro Vocês vão vencer Não dá lance 700 Não Dá 1.500 1.600 1.700 2, tá? Pra vocês tirarem As pobrezas Da frente Ali Tá? No bom sentido Ali Logo Você vai dar 1.700 Aqui, ó Tá? É muito mais fácil Uma pessoa Vim e cobrir Seu lance Se você está Dando lance 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 O pessoal Vai cobrir Então vai dar 1.600 1.700 2.000 Tá? O pessoal Vai pensar Duas vezes Em querer Cobrir O seu lance A não ser Que viu O nosso vídeo Aqui Legal? Aí vai saber Que está 2.900 Por ali Então vamos ver Aqui, ó Vamos fazer Esse filtro Aqui, ó Pode ser Que ele fique Um pouquinho Mais carinho Pode ser Tá? Mas o que vai Acontecer É que vai ter Muito desses Itens Aqui, ó Saindo Aí no mercado Então já Olha no seu Clube Aí Geralmente Você tira Apex Tira esses Jogadores Aqui Guarda Joga Lá pro seu Clube, né? Tá valendo 300 350 400 450 Opa Agora já Tá 2.900 Qualquer um Deles Tá? Sendo que Prata Eu ouso Dizer Que tá Um pouquinho Mais caro Deixa eu ver Aqui, ó 3 e 3 Não tem Tá vendo? 3 já tinha Ouro Já que Prata Já não Tem Olha só Vamos ver Aqui, ó Já não Tem Aqui, ó 6.000 Opa Ó 5.400 Ó Acabou de sair Pessoal Esse aqui é um dos melhores Também, tá? A RP Ó Muito bom, hein? 5.400 E depois Tudo 6 Show de bola Vamos ver Se tá vendendo Que eu gosto De mostrar Que tá vendendo Né? Vamos ver Aqui Vamos lá Opa Ó lá Bom, esse aqui A gente já falou Né? Dica anterior Lá pra vocês Tá? Comprando 6.500 7.600 Né? 6.500 Comprando ali E já vendendo Dobrando praticamente O preço Tá? Agora Sempre dá uma Analisada Ele demorou Vender alguns Aqui, tá vendo? Tem outros pra vender Lá? Sempre na faixa De 1.200 Eu tô lançando Ó Tá? 1.200 Tal Sempre comprando 600 6.50 Ali Beleza? Ó Tá? 2.800 Ó Esse aqui é um outro filtro Que eu quero mostrar Pra vocês Tá? É um outro item Na verdade Tá? Fran 1 Liga francesa Aqui Ó Mais uma Tá? E aqui ó Beleza? Dica anterior Aí que nós passamos Ó Dica anterior Já vendeu E aqui Dica agora Ó Tá? Do buyer Segurando um pouquinho Venderia por 5.500 Aqui facilmente Tá? Comprando 300 400 Coins Aqui Dá pra vocês Encontrarem No lance Ou No compre Já Ali Beleza? E aqui Também Ó Certinho Lembra que a gente Passa uma dica Dessa Ó Deixa eu ver Aqui Estão tirando Meu lance Ó O Alba Perdiu Ah Danado Eu jogo Grande Deixa eu ver Aqui ó Estão tirando Aqui 32 Tudo bem Vou manter Esse aqui 32 Estão tirando Tá 37 Eu não vou Brigar Não Tá pessoal Eu sei Que deve Encontrar Mais barato Tá? Ganhamos Um aqui Legal Show De bola Vamos ver Aqui ó Borja Iglesias Então já peguem Esse daqui Também Geralmente Uns 8 3 Bom Viram filtro Aí né Pessoal Ó Vamos Vamos Aqui ó Vamos Seguindo Aqui Que eu tenho Que correr Que tem Muita dica Aqui Tá? Borja Iglesias Vamos ver 2 200 Não 2 400 2 400 Ó 2 400 1 Que vai Tá saindo Muito Não só Ele Como 8 3 8 4 Tá saindo Bem Barato Ali Até uns 8 5 E vocês Se quiserem Mais coins Ali né 8 6 8 7 Eu tenho 8 8 Também Ali Muito Bom Tá? 2 100 Não Podem Ver 2 400 2 300 Vender Aqui Fácil 2 500 Vende Tá? Eu tenho Uns Aqui Que eu Comprei Já Vou Até Dar Uma Analisada Aqui Mil Mais Olha lá 1 1300 Show De Bola Tá? Isso aí Pano Tá? Pessoal Ou Lança Lança Tem Bastante Mil Tal É Aquele Negócio Eu dou 1400 Sabendo Ali Que ele Tá vendendo 2 400 2 500 Tá? Show De Bola Temos Mais Aqui Ó Deixa Eu Mostrar Aqui Pra Vocês Uma Uma Outra Carta Aqui Ó Aqui Ó Temos Mais Um Aqui Olha lá 1 700 2 400 Pronto Já Vendemos Aqui Show De Bola Logo Ele Vai Bora Hein? Vamos Seguindo Aqui Então Borja Iglesias Tá Muito Bom Muito Bom 2 Ó 2 3 Já Vazou 1 Deixa eu ver Tem Lances Aqui Ó Ó Tem Um De 2 Ali Não Vamos Pegar Os De Mil É De Manhã De Manhãzinha É Muito É Tem Poucos No Mercado Né O Pessoal Tá Abrindo Pouco Vejam Isso Aqui A partir Das 11 Tô Frisando 11 Hoje É Terça Pessoal A partir Das 11 Horas Tá Ó Vamos Aqui Ó Seguindo Aqui Então Tem Tem Mais Coins Tem Então Ó Pode Ver Isso Aqui Ó Davi Pronto David Neres Aqui Coloca Aqui Ó Pronto Vamos Colocar Aqui Ó Ele Tá Um Pouquinho Mais Caro Tá Esse Aqui É 105 Vamos Ver 104 Nele Aqui Não Tem Ó Olha Só Ah Lembra Eu sempre De colocar Aqui Ó Especial Nesse Aqui Tá Vocês Me teram Uma Surpresa Acabou De cair Um 105 Aqui Que é O preço Né 105 Ali Ó Tá Vamos Ver Lance Como é Que tá Lógico Que ele Tá Super Valorizado Tá Sempre Dá Uma Olhada Beleza Sempre Tem Ali 75 80 Dá Uma Olhada Pra Vocês Podem Comprar Ali No Erro De Tem Que Tá Bem Interessante Também Hoje Tá Bom Não É Que Tá Saindo Bastante Mas Ele Está Interessante Legal Segundo Nossos Estudos Aqui De Mercado Vamos No Outro Aqui Que Tá Muito Bom Bruno Fernandes Esse Tá Excelente Tá Saindo Bem Nos Vende Tá É Um Item Contra 11 12 13 Fácil Tá E Aí Tenta Sniper Beleza Ó Tenta Pegar Aqui O Mais Barato O 15 14 E Aí Já Põe Pra Vender 15 Talvez 19 Você Consiga Vender Sempre Dá Uma Teste Faça Faça Um Teste Tá Façam O Teste Anno Vai Comprar Exorbitadamente Aí É E Não Vai Conseguir Vender Cuidado Tá É O Preço Praticado Ali 18 750 Neste Momento Tá Eu Cravo Ali 18 Pra Vender Rápido Beleza Já Tá 50 Minutinhos Aqui 18 750 Cai Um De 17 Aqui Tá Deixa Ali Vamos Tentar Pegar Os Já Revender Não Vai Segurar Não É Investimento Beleza Vamos Passando Aqui Mais Um Aqui Esse Bem Barato Hein Rafa Não Vamos Passar Isso Aqui É Outro David Davi Vamos Lá David Ah Pronto Aqui É O Segundo É O Segundo É O Segundo Tira O Special Tá Deixa O Ou Deixa Normal Né E Aqui Ele Tava 2 Cent Olha O Valorizou Olha Só 2 2 200 Vamos Ver Aqui 2 300 Ó 2 300 Vende Vocês Vão Sempre No Time Também Tá Pessoal Dor Donado Deixa Eu Ver Aqui 2 600 Olha Só Hein 2 600 Vende Hein Aí Vocês Vão Lá No Time E Tal Ó Vamos Pegar Esse Aqui Vamos Ver Se Dá Pra A 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 Ó 1 300 Vamos Dar Um Lanço Né Tá 2 E Pouco Ó Olha Caiu De 2 400 Aqui Bom Vocês Viram Que Tá Saindo Né Sempre Comprar Barato Aqui Pessoal Cai De 800 Cai De 700 Eu Aí Ó Não De Aproveito Já Provei Que Deu Certo Não Preciso Falar Mais Nada Então Tá Saindo Isso Sete Pouco Tá 7 750 Ali Então Quando For 11 Hora Vai Tá Bastante Aqui Já Podemos Lançar Aqui Ó 2 200 Tá Eu Comprei Uma Outra No Lanço 750 Aqui 750 No Lance Não Sei Nem Se Eu Já Pus Pra Vender Deixa Eu Dar Uma Deixa Eu Ver Essa Que Eu Lancei Agora Isso Foi Que Eu Lancei Agora Então A Outra Acho Já Vendeu Acho Que Até Já Vendeu Ó Eu Perdi Um Lanço 1900 Tá Vindo Essa Aqui S 35 Vou Deixar Em Pessoal A 38 Ali Tá Muito No Limite Vou Deixar Tá Vamos Deixar Acho Que É Acho Já Vendi Isso Mesmo Uma Outra Passada Tava Lotado Isso Aqui Lotado 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 Então Ó Sempre De olho Nesse Item Também E Aí Vão No Time Lá Vai Mais Zagueiros E Tudo Mais Ó Pessoal Que Tem Mais Coins De Olho Também Nesse Jogador Aqui Ó Tá Sabe O Mané Jogador Muito Bom Aqui É Pra Fazer Coins Tá Porque Geralmente Cai Mais Barato Aqui É No Mercado Tá Ele Tava Mais Ou Menos Aqui 120 Deixa 116 Não Tem Deixa Ver 119 Ó Já Tem Ó Já Lançaram 2 Aqui 219 100 Não 219 Tá Então Geralmente Ele Cai Aqui De 180 Prova Pra Se Vem Pessoal Deixa Ver Se Nesse Horário Aqui A gente Consegue Pegar Pelo Menos Um Aqui Vira E Muitas Pessoas Tem Coins Ah Já Deu Bando Tempo Não Posso Mostrar Numa Listinha Básica Aqui Que Já Dá Isso Aí Pessoal Já Entramos Aqui Tem Mais Um Para Mostrar Tem Mais Dois Para Mostrar Aqui Então Vamos Dando Like Enquanto A gente Tá Entrando Dá Aquele Like Maroto Show De 100% Gratuito Né Falo E Reitero Para Vocês Ali Vamos Lá Vamos Chegando Aqui Novamente No Nosso Mercado De Transferências Pessoal Todo Isso Hoje Vocês Precisam Sempre Dá Uma Olhada Lá Então Chegando Aqui Estava Mostrando Para Vocês O Mané Vamos Ver Se Entrou Mais Um Lá Sempre Vão Os Jogadores Um Pouquinho Mais Caros Vocês Têm Um Pouquinho Mais De Coloconhas Porque Nem Todas As Pessoas Fazem Lá Já Deram Lança Lá De 39 Lí Tá Eu Não Do Lança Quando Tá No 59 49 39 Não Tá Quando Tá Nos 9 Minutos Eu Começo Dar Lança Lí Beleza Aqui Eu Já Não Dou Porque A Disputa É Grande Tá E Aí Vocês Vão Ficar Aqui 11 Hora Amanhã Tentem Aí Beleza Pode Tentar Alba 120 Aqui Vamos Ver Aqui Ó 120 Ó Já Não 121 Opa 121 Pessoal 120 Vende Só Tem Um Tá 121 Aqui Então Tentar Sniper Também Mesma Coisa Esse É Um Que Estava Saindo Bem Ali Tá Deu Uma Diminuída Curva Pra Baixo Né Mas Sempre Fiquem De Olho Um Jogador Rápido Jogador Veloz Aí Bem Procurado Tá Boa 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 Liga E Bom Time Beleza Sempre De olho Aqui Tem Uma Procura Muito Grande Ali Pra Quem Tá Montando Os Times Ali Legal De olho Nesse Item Aqui Tá Bom Alba Meian E Aí Vocês Vão No Griezmann Griezmann Também É um Que Tá Saindo Demais Aqui Tá Em Alta Né Nos Times Ali Vocês Podem Ir Griezmann É um Jogador Não Tão Caro Mas Também Não Tão Barato Tá 105 Acabou De Sair 105 Aqui Esse É Um Dos Que Estão Saindo Bem Tá Vamos Dar Uma Olhada Se A gente Pega Aqui Um De 80 Vai A gente Pegar Eu Dou Aqui Eu Dou Faço Uma Live Aqui E Vou Doar Em Vamos Lá Com Certeza Sai Aqui Vamos Tentar Fazer Isso Aqui Um Pouquinho Mais Tarde Faremos Juntos A gente Mostra O Resultado Para Vocês Vão Vê Que São Resultados Satisfatórios Tá Tentem Vocês Também Aí Legal Pessoal Essa A Lista Aqui Tentem Também Vocês Que Não Pegaram Vou Repetir Aqui Para Vocês Filtro Bem Interessante Aqui Dá Para Vocês Fazerem Fácil Isso Aqui Beleza 2 2 9 3 Mil Coins A Tendência De Subir Já Não Tem De 3 3 100 3 Já Não Tem Tá Então A Tendência Ali É Subir Ó Já Tem Um De 2 800 Ali Então Você Vai Tentar Pegar Por Aqui 2 800 Não Vou Pegar Tá Quero Mais Barato Aí Você Consegue Ó Mais Um Aqui Tá 3 Tá Vamos Tentar Pegar Um Lance Pegar Um Lucro Maior Tá Pessoal Então De 2 500 Para Baixo A Tenta Específico Aí Vocês Vão Aqui Ó Prata Tá Vão No Brom Brom Só Tem Um Tá Vão No Prata Que Tem Algumas Opções E Um Pouquinho Mais Caro Tá Bom Ou Deixa Genericamente Aqui Aberto Sempre Façam Filtro Como Que Tudo Tá Lá Acima Ó Tem Uns Aqui De Cinco Tal Vocês Podem Pegar Tabelar Dez Mil Ali Quem Sabe Né Não Posso Sugerir Isso Aí Não Calma Cautela Cautela Apaga Que Eu Valei Pessoal Vai Fazer Não Deu Certo Deu Certo Pobre Pobre Comenta Isso Bom Aí Chega Aqui Prata Já Sabe Que Está Seis Mil Coins Tá E Vocês Vende Beleza Ó 3 100 A Tendência Aumentar Em Pessoal 3 100 A Tendência A Aumentar Tá Bom Fiquem Sempre De Olho Ali 3 Não Tem Aí Você Pode Zipar Por Aqui Ó Opa Caiu 2 2 200 Ou Pegou Alguns Lances Aqui Ó Que Aí Já Vendeu Ele Ó 2 200 Tá Vendo Ó Show De Bola Bom É Isso Aí Pessoal Vamos Em Frente Espero Que Vocês Possam Aí Lucrar Com Mais Essa Dica Né Temos Esse Aqui Eu Estou De Olho Nele Tá É Ó Vamos Dar Um Lancer Aqui Esse Sim Pode Dar Um Lancer Mínimo Aqui Estou De Olho Tá Boa Bandeira Aí Boa Bom Time No Twitter Também Um Abraço Deixe Seu Like Pessoal Só Isso Que Eu Peço Em Like E Até O Próximo Vídeo Falou É Isso Aí Uma Pausa Rápida No Vídeo Pra Te Convidar Lógico Você Que Tá Gostando Do Vídeo Deixe Seu Like Olha Só Confira Vê Se Você Já Deixou Um Like Se Não Clique É Rápido Fácil E Gratuito Like No Vídeo Outra Coisa Você Que É Novo Tá Gostando Você Não Vai Perder Esse Canal Por Nada Desse Mundo Né Então Já Clique Inscrever Se Aqui Em Baixo É Gratuito Assim Como Todo Nosso Conteúdo Pra Você 100% Gratuito E Você Que Gosta Muito Do Canal Quer Deixar Os Comentários Deixem Abaixo Algum Comentário Que